Vitamina de mamão com aveia e ameixa para ajudar a emagrecer com saúde. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal! Você que é novo por aqui já se inscreve em nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações de vídeos. Não esqueçam de compartilhar essa incrível dica com os seus amigos e familiares. Também não esqueça de deixar de qual cidade e o seu estado que você está nos acompanhando. Agora vamos mandar um grande abraço especial para algumas inscritos do nosso canal que sempre estão interagindo. Obrigado galera por interagir no nosso vídeo. Você precisa conhecer essa receita incrível de vitamina de mamão com aveia e ameixa. O mamão é uma fruta muito nutritiva, que contém vitamina A, vitamina C e do complexo B possui também sais minerais como ferro, cálcio e fósforo. Ele possui também a papaina, uma enzima que auxilia na digestão dos alimentos e absorção de nutrientes pelo organismo. Vitamina de mamão com aveia e ameixa é uma boa alternativa de sucos saudável, além de ajudar a emagrecer com saúde. Vitamina de mamão com aveia e ameixa. Benefícios do mamão para a saúde incluem Prevenir doenças cardiovasculares, saúde da pele, aumentar a Perda do corpo, prevenir o câncer, reduzir o estresse, prevenir a degeneração macular, reduzir a dor menstrual, evitar o envelhecimento precoce. Os benefícios da aveia incluem Melhorar o sistema cardiovascular para auxiliar no tratamento de diabetes, combater a constipação para combater o câncer, combater a hipertensão, fortalecer a imunidade, auxiliar na perda de peso, saúde dos ossos. Os benefícios da ameixa seca para a saúde incluem Tratar constipação, saúde óssea, transtornos intestinais, tratar anemia, combater alergias para ganho de peso, aumento de energia, saúde do sistema nervoso. Ingredientes Meio de mamão maduro Uma ameixa preta, opcional 350 ml de água gelada ou leite desnatado Uma colher de sopa de aveia em flocos Modo de preparo Primeiro, pique o mamão e coloque dentro de um liquidificador Segundo, dica, para a preparação de vitaminas e sucos, procure sempre congelar as frutas antes de utilizá-las, isso ajuda a dar uma cremosidade maravilhosa. Terceiro, em seguida adicione restante dos ingredientes. Quarto, dica, se desejar adicionar uma colher um colher de sopa de linhaça dourada. Quinto, bata por 3 minutos em velocidade máxima ou até que fique tudo totalmente triturado. Sexto, sirva logo em seguida. Consuma sem adoçar ou adoce com mel ou adoçante stevia. Sétimo, se preferir coe o suco passando por uma peneira. No entanto, você estará jogando fora grandes partes das vitaminas e nutrientes. Espero que tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para aquelas pessoas que estão precisando perder aqueles quilinhos. Um beijo e um abraço e até o próximo vídeo.